Bom dia, me chamo Claudeir, fago do Rio de Janeiro, estou fazendo um vídeo aqui para CO2 Brasil, um site no qual eu vejo muitos produtos bons, não possuo uma caçadora, é um dos meus sonhos de consumo, mas tenho uma R8, que comprei, e há pouco tempo agora eu fiz uma compra dos chumbinhos, chumbinhos produzidos pela CO2, chumbinhos artesanais, e fiz um teste aqui, dentre eles, comprei 5 e dentre eles, 2 se saíram muito bem na minha R8, está aqui um e o outro, vou realizar um disparo que eu fiz aqui improvisado, desculpa aqui, mas estou em casa, não me disponho de o Gaber para fazer isso, mas vou fazer aqui, vou realizar dois disparos no alvo que eu fiz aqui improvisado, e mostrar para vocês como esses chumbos se comportam nesse alvo, e o poder de penetração também, desses chumbos, vou posicionar aqui, e vou realizar o disparo. Pois bem, está aqui o disparo, tá? Feito a mais ou menos 10 metros, um alvo improvisado, desenhei aqui um roedor, perfurou uma madeira de MDF bem grossa, bem grossa a madeira, acredito que deve ter uns dois dedos de espessura, furou, e aqui atrás eu botei um saco de gelo congelado, que também estraçalhou, estraçalhou o saco de gelo. Então, para vocês verem o poder de penetração, aqui está um pedaço do chumbo, um deles, o poder de penetração desse chumbo e uma espingarda potente. muito bom mesmo, agradeço a todos, muito obrigado, e até o próximo vídeo.